Olha, ainda bem que está aí, já agora aproveite-se porque eu estou aqui porque eu vim falar com aquele senhor que mora ali, agora nem me lembro o nome dele, mas manda nisto tudo, também no jardim, no buí, no tejo e estas coisas que vêm aqui à volta, está a ver, ou até tudo, é ele que manda. E eu vim aqui que era para pedir, faz favor, para salvarem o nosso site. O nosso site é aquela coisa que está naquela caixa, que aquela caixa é uma coisa, tem lá muita coisa dentro, é preciso ter paciência e andar por ali, o meu homem, o Mário, não tem jeito nenhum para aquilo, porque ele trabalha tipo trator, está a perceber? É lento, lento, tem tudo o que faz. Então eu meti-me ao caminho, vim por aí abaixo e eu queria, era por causa da redirname, da... Dirname, da... Dirname, da... Dirname, dername, dessa coisa, que era para salvarem o nosso site, faz favor, que é porque eu tenho um buraco no telhado que me chove na cama. Ora, eu não posso estar com o meu homem na cama e uma pinga, pinga, pinga ali entre nós os dois, porque quando... Quero-se dizer, não é verdade? E então eu vim aqui pedir a este senhor, porque este senhor é uma pessoa que entende muito das pessoas. Espera aí, deixa-me só olhar para lá, se faz favor. É que a mulher, há bocado, veio ali à janela e disse que eu podia ir lá lanchar. E então eu estou... Quer dizer, vim da vental, porque como já disse, o meu homem é assim, é muito lento, muito lento, mandei-lhe buscar a roupinha que eu tenho, graças a Deus, muita aleira. Mas pronto, vim assim, o que é que eu hei de fazer? Porque vim depressa, vim para aí abaixo. E então, águas altas ainda se afunda. Pelo amor de Deus, salvem o nosso site, é o que hoje vim aqui fazer a casa deste senhor. E também digo-vos uma coisa, ele está por trás de mim e vê tudo, é como Deus. E Deus está sempre a trabalhar e ele também está sempre a trabalhar, portanto, cuidado, está bem? Agora, salvem dessa coisa dos espanhóis, que os espanhóis já tiveram cá o tempo que deviam estar, já foi muito até. Portanto, drename, drename, não. O nosso site, sim. Faz favor, salvem o site. Até estou a ficar com a boca seca. Agora tenho que ir ao repuxo e beber água. Com licença.